E a Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, Pé de Pano, você tem razão. Levou uma invertida de todo mundo que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Pode-se falar o que quiser, as pesquisas mentem, se ele chegar lá, ele é ovacionado por todo mundo. Mas pesquisa de rua não é pesquisa científica, não tem metodologia que valha, não tem amostragem. O que vale são essas pesquisas, aliás, feitas por diversos institutos e todas apontam exatamente o mesmo cenário e apontam para a mesma direção. As pesquisas indicavam que Bolsonaro perderia o segundo turno em 2018 para qualquer candidato que fosse o segundo turno contra ele. Hillary Clinton venceria Donald Trump nos Estados Unidos. E essa pesquisa da Datafolha tem dados interessantes. 1% dos entrevistados pelo Datafolha não sabem quem é o Lula. 3% não conhecem Bolsonaro. Eu, ao contrário da Amanda, acredito que a rua sim é a melhor pesquisa. Que o 7 de setembro e aquela multidão de pessoas, de gente na Avenida Paulista, na Hora de Copacabana, na Esplanada dos Ministérios... Basta mencionar isso. Datafolha dando a Haddad com 45% de votos no segundo turno em 28 de setembro de 2018. Dilma seria a vencedora para o Senado, não o Rodrigo Pacheco, que estava com menos da metade. Samanda Klein passa vergonha toda hora. Sim, pede pano. Como você disse, ela passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Capão!